A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 6 e versículo de número 1, que diz assim Diz-se o Senhor a Moisés, agora verás o que eu hei de fazer, pois por mão poderosa os deixará ir e por mão poderosa os lançará fora da sua terra, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra A palavra do Senhor vai nos dizer que o próprio Deus disse a Moisés Moisés, a partir de agora você verá o que eu vou fazer Eu estou conversando com pessoas que estão cansados, estão cansadas, aleluia, de ouvir somente falar de ouvir Deus falar, aleluia, você até gosta de ouvir Deus falar, não é que você não gosta mas você chegou em um tempo que você precisava ver o agir de Deus Você precisa ver Deus agir muitas coisas Só você e Deus sabem o tamanho do teu cansaço, da tua exaustão Aleluia, diante de algumas situações E Deus me trouxe aqui para te dizer que o tempo que Ele vai começar, aleluia se revelar para a tua vida é chegar A palavra do Senhor nos diz que o próprio Deus estava dizendo isso para Moisés Moisés, a partir de agora tu verás, aleluia, o que eu vou fazer Agora os teus olhos contemplarão, e Deus me trouxe aqui, aleluia Rabastui, decanta, rabai, é para te dizer A partir de agora você contemplará A partir de agora você verá o agir de Deus Você verá Deus, aleluia, trabalhando aí nesta causa Nos mínimos detalhes, esse negócio aí que você entregou na mão do Senhor Esse negócio que você disse, Deus, eu preciso, aleluia, ver o Senhor agir Você até sabe que Deus está nesse negócio Você até sabe que foi Deus que lhe chamou Mas diante de algumas circunstâncias você está cansado Rabastu, decanta, rabai, você vai ver, aleluia Aqui no capítulo de número 5, versículo de número 22 Diz assim, ó Então o exército tornando o seu Senhor disse Ó Senhor, por que aflige este povo? Por que me enviaste? Você vai ver, aleluia, que até Moisés ele questiona Por que o Senhor está afligindo o povo? Eu não estou entendendo, eu sei que foi o Senhor que me enviou Mas tem coisas que eu não estou compreendendo E Deus vai dar resposta para ele, aleluia, no capítulo de número 6 Que eu li para vocês no início Deus responde, Deus diz o que para ele? Você a partir de agora verá o que eu Rabastu, decanta, rastuí Deus está dizendo, a partir de agora você verá o que eu vou fazer Deixa eu te dizer uma coisa Deus às vezes permite a impossibilidade Deus às vezes permite a porta fechada Rista, rabada, ramanchorei, decanta, rastuí, derebe, rastuí Deus às vezes permite Ah, rabastu, decanta, ramanai As coisas darem errado Rabastu, decanta, ramanda, rabaya Que é para o Senhor, aleluia, depois mostrar o seu poder E glorificar o nome dele na tua vida Rabastu, decanta, ramanai Deus me trouxe aqui para te dizer que é tempo que Deus vai glorificar o nome dele na tua vida É tempo que Deus vai glorificar o nome dele na tua história É tempo de Deus, arabastuí, decanta, ramanai Fazer o impossível acontecer Ele está dizendo, eu sou Deus, rabastu, decanta, ramanda, rabaya Que disfarça, aleluia, os entendos do inimigo Que tira as forças de faraó para dar vitória ao meu povo, ei Deus deu vitória ao seu povo E ele está dizendo para você, aleluia Hoje eu toco no faraó que queria te paralisar Hoje eu toco nos inimigos que queriam te ver Rabastu, decanta, ramanai no chão Eu quebro toda a armadilha que o inimigo arquitetou contra a tua vida Mas te dou vitória Deus estava fazendo uma promessa para Moisés dizendo A partir de agora você vai ver Moisés Rabastu, decanta, ramanda, rabaya A minha mão agindo e Deus me trouxe aqui para falar com pessoas Que vão começar a ver a mão de Deus, aleluia, em algumas situações Existem algumas coisas que você colocou nas mãos de Deus, algumas causas Aleluia que você vai começar a ver Deus agindo Rabastu, decanta, ramanda, rabaya Você vai começar a ver o agir de Deus diante de algumas situações Você vai começar a ver Deus operando Rabastu, decanta, ramanda, rabaya Rista, rabastu Deus vai começar a fazer Aleluia o impossível Rastu, eu sinto Deus Aleluia falando contigo e dizendo Eu não vou te deixar envergonhado Eu não vou te deixar envergonhada diante dessa situação Rabastu, decida, rastu Eis que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantaram contra você Envergonhado e confundido vai ficar faraó Mas você e a tua casa a partir de agora Obterá a vitória da parte de Deus Receba essa palavra É tempo de começar a contemplar o agir de Deus na tua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus Você que quer aceitar Jesus Coloque nos comentários Sim, eu aceito Jesus Você que quer se reconciliar Coloque sim, eu me reconcilio por Jesus Eu estaria orando por você, amém? Pela tua casa e pela tua família Vamos orar em nome de Jesus Maravilhoso Deus Soberano Eterno Pai Que estamos Pai amado, Pai santo e Pai querido Para te agradecer Obrigada, Pai, por essa palavra Ô Deus, nós queremos Meu Senhor, que o Senhor é Deus Pai amado Que faz, Deus amado O impossível acontecer diante dos olhos de faraó, Pai Faraó teve que contemplar, Pai amado A vitória do teu povo Vai ter inimigos que vão ter Rabastu, decantaramanai Que vão ter que contemplar Charabastu, decantaraman, darabaya Tem pessoas que já estão vendo Que o Senhor é na vida do meu irmão e da minha irmã, Pai Tem pessoas que, aleluia Que o Senhor já está mostrando, Pai amado Que o Senhor é Deus, Pai amado Que age Quando o Senhor age, ninguém pode impedir Ô Deus, eu te agradeço Espírito da verdade Eu te agradeço Espírito Santo Pelo teu agir Eu te agradeço Por esse tempo Que o Senhor vai começar a mostrar, Pai amado Que o Senhor chamou, Pai amado Aleluia Meu irmão e minha irmã Que o Senhor nos chamou, Pai amado Aleluia Como o Senhor mostrou Para os egípcios, Pai amado Aleluia Para o Egito inteiro Para faraó, Pai amado Que o Senhor Aleluia Era o Deus do teu povo Que teu povo ebrou-te um dono, Pai amado O Senhor vai mostrar Que nós também temos um dono Rabastu, decantaraman, darabaya Porque é tempo de sinais do Senhor Eu te agradeço por isso Pai, vai abençoando o teu povo Vai guardando Vai curando Vai libertando Vai restaurando Vai restituindo Vai abrindo porta de prego Toma aqueles, Pai amado Que estão te aceitando Como o único e suficiente Salvador Que estão se reconciliando Escreva o nome no livro da vida Vai perdoando as falhas E as transgressões Vai dando direção, Pai Filho e Espírito Santo Para a vida dele Para a vida dela Vai tomando a casa A família Pai, que ele e ela venha ser Canal de bênção A partir de agora Rabastu, decantaraman, darabaya Que onde ele e ela pisar o pé Pai, amada de diferença Pai, eu te peço Meu Senhor Aleluia Escreva o nome deles No livro da vida Rabastuí Eu peço, Pai Filho e Espírito Santo Que o Senhor também Aleluia Jesus Vinha diante do Pai Confessar eles, Pai amado Porque eles estão te confessando Hoje diante dos homens Gratidão, Pai Por essa palavra Vai abençoando o teu povo Vai guardando Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Deus está dizendo pra você É tempo dos teus olhos Começar a contemplar Chega de somente palavras Agora Deus entra em ação Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe